Boa, boa rapaziada, começando mais um vídeo no meu canal. Pra você não ficar, eu sou o Biauzinho, mano, já chega deixando um like, se você ganha o canal que não é inscrito. Mano, hoje eu tô com um vídeo diferentíssimo aqui pra vocês. Eu vou tá reagindo aos meus vídeos das antigas, né, que esse canal é novo, mas eu tenho um vídeo aí já tem, acho que 4, 3 anos. Mano, vamos lá, acompanha aí, já deixa, deixa no like. Mano, tá muito engraçado. Eu tinha uns 8, 7 anos naquela época. Olha como que, ó, de Free Fire já tem, ó, eu sou dentro do beta jogando, né. Ó, olha só como que eu começava. Mano, é muito engraçado isso. Vou tá reagindo aos meus vídeos. Olha lá. Não, não sei se vocês estão escutando muito, mas deixa eu aumentar aqui, ó. Mano, eu não vou falar nada pra não confundir as vozes, né, mas vamos ver, ó. Ô, calma aí que eu saí do negócio. Ó, vamos ver lá minhas vozes, ó. Ó, ó, só escuta. Eu vou começar. Vixe, tá gravando. Olha, fica vendo, ó. Ó, fica em silêncio. Olha como que eu começava, mano. Eu só começava assim meus vídeos, eu não sei da onde que eu tirei isso. Eu fazava vídeo de Manico, vídeo de Batman, mas eu gravava tudo errado, porque eu jogava nessa TV aqui, vocês estão vendo? Aí eu jogava, colocava o celular, tipo, ó, que é a TV aí, ó. O celular aí, onde é você? Colocava o celular aqui, ó, gravando. Aí eu ficava meio que, sei lá, bugado. Ó, só vai vendo o vídeo. Eu não consegui jogar aqui, porque minha internet no dia tava ruim. Vergonha, ainda postei o vídeo. Joguei Free Fire pela primeira vez no título. Olha lá. Gente, só que eu ia gravar mais um vídeo de Free Fire. Galerinha, a gente vai jogar uma partida. Galerinha, a gente vai jogar uma partida. Vai dar muito engraçado. Vem, comenta aí embaixo aí se vocês têm um vídeo antigo seu aí, ó. Sei lá. Eu tenho muito vídeo antigo meu. Como vocês estão vendo, eu consegui colocar aí na câmera e tal. Coisa aí, ó. Estão vendo. Como eu consegui. Ó, é de... É antigo aí essa época. Ó, barulho. Misericórdia. Menino, não baixa nenhum barulho pra jogar. Mas é antigo, olha lá, ó. Eu tenho, acho que, quatro anos, é isso aí. Eu não sei. Eu vou reagir mais vídeos, tá, droga? Mas é que o final. Ó. Barulhão, é? Eu vou deixar aqui, gente. Aí, ó. Aí, ó. Abaixando. Aí, ó. Acho que vai dar pra ouvir minha voz, hein. Aí, aí. Começou a ficar ruim, ó. Já começou a ficar ruim. Aí, calma aí que eu já vou pausar aqui, ó. Então, calma aí. Eu ia fazer isso. Quando eu ia pausar. Olha lá que vai fazendo ruim. Meu Deus. Não sei se vai dar pra gravar vídeo hoje. Eu acho que não vai dar pra gravar agora. Mano, muito engraçado. Meu Deus do céu. Vou passar aqui o vídeo. Já volto. Espera aí, rapidão. E... Espera aí. Ah, como que eu ia pausar o vídeo? Não. Calma aí que eu vou pausar o vídeo. E... Espera aí. Mano, era muito engraçado. Pior que eu começava a gravar do nada. Ah, sei lá o que. Sei lá o que. Olá, tudo bem com vocês? Eu sempre começava assim. Olá, tudo bem com vocês? Gente, voltamos aqui. Não vai ter vídeo hoje. Sinto muito. Desculpa. Ainda eu posto um vídeo. Não vai ter um vídeo. Eu não consegui gravar e eu posto. Ai, meu Deus do céu. Vi alguns comentários aqui. Ó, e eu mentindo. E eu mentindo. Vi alguns comentários aqui. Falando pra trás de outros vídeos. Mas tinha alguns que tava falando, velho. Tem uns jogos aqui de free try. Então, não dá pra gravar vídeo. A ideia tá meio ruim, né? Mesmo. Então, tá. Esse é o vídeo. Deixa o seu like. Se inscreve no canal e falou. Um minuto de vídeo. Deixa o seu like no canal e falou. Mano, vou reagir mais um aqui, ó. Mano, vou reagir mais um aqui. Tá, beleza, tropinha? Mano, vamos ver se acham aqui da hora, beleza? Mano, daqui a pouco eu volto aí. Opa, voltamos, tropinha. Mano, já acham o vídeo aqui, ó. Não sei se você que é da hora. Começando a minha série nova que eu tava fazendo. O Batman 3 aí. O Lego, né? Que eu tava jogando. Mano, ó como que eu começava o vídeo. Sempre começava assim. Olá, tu e vocês? Eu sou a Gabriel Gisele pra mais um vídeo. Falava tudo errado. E, gente, eu vou jogar lá. É... Jogar. G... É... É, eu vou jogar o jogo que eu... Ah, não dava. Que eu abaixei ali. Olha o que eu era, velho. Então, ó. Deixa o seu like. O vídeo não tinha nem tanto, que vocês tem noção. Então, bora pro vídeo. Voltamos aqui na hora, gente, ó. Fica quieto aí, Gabriel. Eu gravava assim, mano. A TV é vocês aqui, ó. Vocês é a TV. Mano, sei lá, eu gravava aqui, assim, ó. Colocava um monte de coisa pra segurar o celular. E gravava. Olha lá como ficava lá. Aqui, ó. Pra vocês aí. Olha como tá vendo. A gente ficava torto. Então... Olha lá. No Xbox. Olha lá. Caiu. Desculpa aí, gente. A câmera caiu aqui logo. Olha o meu boneco como que era. Era, né? Porque hoje em dia tá muito da hora, né? Você é louco, mano. Aí, rapaziada. O primeiro ali, ó. Ó, deixa o seu like, seu canal aí, botazinho vermelho. E bora pro vídeo. E bora pro vídeo. Olha aí, eu falando. Não, já tá no jogo, gente. Já tá no jogo. Colocar no meu personagem. Viu? Olha lá, gente. Olha como fica toda a câmera. Não é a minha não, tá? Olha lá. Gente, eu já salvei... Eita, mas tá escuro. Tá escuro. C'est escuro ali, ó. Meu Deus do céu. Bom, gente. É... Tava escuro. Então, eu já salvei tudo. Desculpa aí pra vocês, ó. Vocês estão me vendo. Olha lá. Olha aí, que doura. Nossa, deixa o seu like. Olha lá, tchau. Deixa o like. E o ruim, galerinha, que vai ficar ao contrário pra vocês. Então, bora pro vídeo aí, ó. O negócio tá... O sol tá desse lado aqui. Isso aqui é desse lado. Porque eu gravava assim, ó. Gente, o nome é Batman 3, ó. Tá aí. Acho que tá no link da... Não, tá. Eu nem sabia colocar no link da descrição. Olha que da hora, gente. Tá no link da descrição. Olha que eu já salvei tudo. Eu não pude gravar pra vocês. Olha, gente. Ih, vai ficar tudo ao contrário pra vocês. Desculpa. Desculpa. Aí, ó, rapaziada. Eu vou pular um pouco o vídeo, tá? Bora pro vídeo. Olha. Meu Deus do céu. Eu vi. Eu vou pular o vídeo aqui? Não, é isso. Eu vou pular o rapaziada. Olha quanto carinho que eu desbloquei, gente. Olha. Olha lá, eu desbloquei um monte. Deixa eu botar aqui no começo. É da hora. Opa. Aqui, ó. Fazer. Ó. Robin. Aqui embaixo aí, ó. Se vocês querem que eu trago mais jogos desse Free Fire, eu trago, sei lá, qualquer coisa. Pode ser até Minecraft aí, ó. Um jogo que vocês preferirem aí. Comenta aí embaixo aí, ó. Comenta o seu vídeo antigo aí também, né? Se você tem ou não. É o Mordomo do Batman, é Leterna Verde, é o Marciano, eu acho, Cyborg, Flash, Superman, Mulher Maravilha, esse aqui eu não sei, é do Malko, Coringa, não sei, Homem Elástico, Opa. É, esse aqui eu não sei. O nome tá lindo, é porque eu não sei. Esse aqui eu também não sei. Então, não sei, ó. Meu Deus, tô. Pronto. Nem sei. Aqui, ó. É o Bajam, eu achei do 1966 aí, ó. E também tem o Homem e outras coisas. Então, deixa o seu like, segue o canal e vamos até o fim. E, gente, será que a câmera vai descarregar sem eu encerrar o vídeo? Desculpa, é porque meu celular tá ruim assim. Desculpa aí, então. Olha aqui, gente. Mas o celular era ruim naquela época, né? Olha o carinha que eu desbloqueei. Vamos pegar ele aqui. Olha o tamanho dele, gente. Olha o tamanho dele, gente. Olha o tamanho. Olha o tamanho dele pro Robin. Então, deixa o seu like, olha, gente. Olha o tamanho. Vamos ver se ele é maior que os outros? Grandão. Vamos ver aqui. Pega essa aqui que eu venho. Nossa, ele é maior. Olha lá, gente, ele é maior. Eu comparando se os dois são maiores. Vou pular aqui, mano. É louco, mano. O pior que eu nem joguei, mano. Nessa parte eu tava andando aqui, ó. Nem joguei, eu falei. O que quer dizer? Então, deixa o seu like, ó. É, pouquinho. Por quê? Porque é uma nova série, gente. Então, por isso vai ser uma nova série. Deixa o seu like. Se inscreve aí embaixo no botãozinho vermelho. E falou! Ah, meu Deus do céu. Não, mano. Não é pra voltar, não. Mano, engraçado demais, tropinha. Mano, fala se não é engraçado isso aí. Então, tá. Vai ser o vídeo por aqui, ó. Agradeço muito vocês aí. Obrigado pelos 200 inscritos. Eu, 270 já, mano. Obrigado. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Até a próxima e fui.